Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concurso. Hoje eu vou resolver uma expressão numérica que envolve números inteiros. Então, vamos lá? Expressões numéricas são representações de um conjunto de uma ou mais operações matemáticas que respeitam uma certa ordem de preferência. Ou seja, uma operação matemática vem após a outra, não ocorrendo simultaneamente. Avaliando a ordem de preferência para resoluções de uma expressão numérica, é correto afirmar que o valor da expressão B é igual a... Bom, ele nos deu essa expressão e deu essas alternativas. Alternativa A menos 1, B menos 3, C 23 e D zero. Bom, como eu sempre faço nessas questões, eu coloco aqui a tabelinha para facilitar para você tentar resolver. Se você quiser resolver, antes de eu ver a minha explicação, é só você dar uma paradinha no vídeo, tá joia? Essas regras básicas aqui de expressões numéricas, é muito importante você gravar. São simples, são lógicas, então eu acredito que você não vai ter dificuldade de gravar, tá joia? Bom, então, quando você vai resolver, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver o que está dentro dos parênteses, depois dos colchetes e depois das chaves. E sempre nessa sequência aqui, primeiro, potenciação ou radiciação, segundo, multiplicação ou divisão, e em terceiro, vem a adição ou subtração. E sempre levando em consideração a ordem que aparece na expressão numérica, ok? Como essa é envolvendo números inteiros, então eu não coloquei que tenha potenciação ou radiciação. Então, vamos resolver? Bom, como diz a regra, primeiro nós resolvemos o que está dentro dos parênteses, então vamos lá. Então, B é igual a menos 2, menos 5, vezes 7 menos 5, 2, mais 8, dividido por menos 8, dividido por 4. Agora, nós vamos resolver o que está dentro dos colchetes, vamos continuar. Então, fica menos 2, menos 5, vezes 2, fica menos 10, mais 8, e aqui, menos 8, dividido por 4, menos 2. Continuando a resolução dentro dos colchetes, vamos continuar. Menos 2, menos 10, mais 8, vai dar menos 2, dividido por menos 2. Bom, continuando, primeiro sempre é multiplicações e divisões, depois some e subtração. Então, a gente tem que fazer essa continha aqui primeiro. Então, vai ficar menos 2, mais menos 2, dividido por menos 2, fica mais 1. Agora, é só você pegar menos 2, mais 1, é igual a menos 1. Então, a nossa resposta é a letra A. Ok? Então, é só você gravar essa sequência aqui direitinho, dificilmente você vai errar qualquer questão envolvendo expressões numéricas. Bom, e só lembrando que na descrição abaixo do vídeo, tem links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E se inscrever no canal e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho. E se inscrever no canal e ativar o sininho.